Eu ouço a tua voz a me guiar Em meu escuridão faz brilhar Sou cúmplice de cada verbo teu Dedico meu amor ao teu falar, ó Deus Até a alva vir trazendo o sol O brilho da palavra é meu farol Se busco tua estima e atenção A tua voz abússola que aponta a direção Aonde devo ir e onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir Do teu falar sou cúmplice Aonde devo ir E onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero ir Aonde quero ir Do teu falar sou cúmplice Eu ouço a tua voz a me guiar Em meu escuridão Em meu escuridão me faz brilhar Sou cúmplice Sou cúmplice de cada verbo teu Dedico meu amor a me guiar Dedico meu amor ao teu falar, ó Deus Até a alva vir trazendo o sol Até a alva vir trazendo o sol Eu ouço a tua voz abússola que aponta a direção E onde devo estar E onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir Do teu falar sou cúmplice Aonde devo ir Aonde devo ir E onde devo estar Se devo prosseguir e quando devo caminhar É onde quero estar Aonde quero ir Do teu falar sou cúmplice Amém Amém Amém